É tanto campeonato que eu tinha até que pensar onde é que eu tô. Eu tô na Libertadores. Grêmio contra o Aycruz, jogo de volta. E a gente vai contar tudo pra vocês aí da arquibancada Grenal. Tá alegreiro? É sério o quê? O aniversário dele, ó, cinco anos. Última vez que eu entrei no estágio no meu aniversário foi 5x0. Não acredito. Hoje, menos disso, eu nem comemoro. Tão comemorando o quê? Dois anos do 5x0. Não, olha só. Duas altas pro Grêmio já é nada. O jogador quer ficar em tudo. Meu chapéu, tomamos um gol. Agora vai pegar fogo a clareta. Vai, gol, atuado. Do Grêmio, impedimento. Mas vai, vai sair. Pedro Rocha! Por que aqui é Grêmio? Esse golzinho que o Groy tomou não dá pra levar em Libertadores, né? Dá um a um pros goleiros. Por quê? Porque foi mais de um outro goleiro também. Dois peru, então. Dois com o saço. É, foi falha, né? Foi falha. Falha. Fizeram que até o Bressan lava de cabeça aquela bola. É, acho que sim. Bressan é melhor, hein? Quase chorinho no gol do Grêmio. Calma, não chora que a gente vai classificar. Tem muita coisa pela frente. Tem, 45. Boa sorte. Boa sorte. Vamos, Grêmio, Libertadores! I wanna rock and roll all night. Tá chegando a hora. Libertar já vem. Ai, ano, meu bem. Eu tenho que ir embora. Tá ali, Grêmio, classificador. Tá ali, Grêmio, classificador. Pessoal de casa, boa tarde. Botafogo, nacional do Uruguai, que jogam hoje, 7h15 da noite, com vantagem do Fogão, que venceu o primeiro jogo por 1x0, decidem qual será o adversário do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. Faltam seis jogos para o Tri da América. Daqui a pouco tem os gols da vitória sobre o Godoy Cruz, mas antes tem as atuações sobre, atualizações sobre Luan, convocado por Tite agora há pouco para os jogos das eliminatórias da Copa contra o Equador e Colômbia. Palavras do técnico Tite. Um jogador que teve uma grande Olimpíada, que sempre esteve no radar próximo e que mantém uma regularidade de desempenho, com exceção no início que o Grêmio no Campeonato Gaúcho ele oscilou bastante, mas depois ele manteve uma regularidade, a qualidade técnica de uma equipe que ela é a que mais gol faz no Brasil e ele é o principal jogador de articulação. Também mereceu, no meu entender, mereceu o nosso entender, mereceu a sua convocação. Vidarte, convocação que o Grêmio gostou ou não? O Grêmio, tu queres oficialmente, extraoficialmente, o que eu fiquei saindo dos bastidores? Eu quero a verdade. Isso para o Grêmio não é muito bom que ele tenha sido convocado, não que ele não mereça, acho que o Tite falou certo. Acontece que o que aconteceu? Caiu o que? Perdido o brinco, mas pode continuar falando. O brinco da Débora de Oriné. Vou ficar só com o brinco, toda tarde. Mas que eu quero dizer o seguinte, quer que eu mostre? Não, Vidarte, fala a tua tese, Vidarte. A tese é o seguinte, é que o empresário ou o procurador do Luan, ele está muito interessado em ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, muito mais do que ele merece ganhar, porque o acordo é o seguinte, é 10% para ele, 10% daquele arrozeiro lá do oeste do Rio Grande e o restante é também de uma empresa de Santa Catarina. O restante, 70%, claro, o Grêmio tem 70% e esses 30% estariam divididos, como eu estou colocando para vocês. Os 10% do procurador estão sendo muito elevados, ou seja, ele está pedindo mais do que ele deve receber, entendeu? Então o Grêmio está apavorado, porque daqui a pouquinho ele pode sair de graça, como sai o Ronaldinho, como o William Internacional também, quase que acontece a mesma coisa. Essas coisas do final do contrato podem atrapalhar a vida do Grêmio. E ele, estando na seleção ou também passando para o mercado internacional, ele pode ficar super valorizado e crescer o olho ainda mais do senhor Jair Peixoto, é o nome dele, que é o procurador do atleta. Ontem, depois do jogo, o Luan desconversou sobre a saída. E a direção também não considera nenhuma especulação concreta. Felicitações, Luan, por este partido, por sua despedida também. Oi, feliz pela classificação. Ele sabia que ia ser uma partida difícil, mas a nossa equipe está de parabéns, que lutou do começo ao fim, muito bom resultado, e saiu daqui com a grande felicitação. Você sente que foi a última partida aqui com a camisa do Grêmio? Não, acho que não, acho que... Mas eu vou sentar com as pessoas, com a direção do Grêmio, e vou decidir isso. Acho que tem muita coisa e eu sempre tenho que deixar claro que o meu desejo é ficar também, é que eu sou bastante feliz e tem os meus sonhos, né, de sair com a direção e tal, e acho que aqui no Grêmio seria uma oportunidade, acho que um pouco mais fácil de eu conseguir esse ano. Você sabe que a torcida vai ao aeroporto para fechar a porta, você sabe? Eu sei, eu fiquei sabendo disso, mas acho que não vai precisar aí não. Parabéns. Valeu. Essa questão do Luan, desde o início a direção do Grêmio se manifestou no sentido de que havia interesse, mas que o negócio não estava fechado. E eu até estranho, eu sou noviço em futebol e sei que enquanto não se assina os papéis o negócio não está concluído e algumas pessoas experientes já deram o Luan na Rússia no primeiro farfalhar de fax. Fax. Então, o Luan é jogador do Grêmio até deixar de ser. Se pode ir para a Rússia, se pode ir para outro país, depende de propósito que chegue. É, o Grêmio está querendo mesmo vender o jogador, tá? Essa é a ideia. Precisa de dinheiro. É, só que o Grêmio não vai dizer isso publicamente. O Luan ganha se ele ficar aqui, ele ganha se ele for para o Spartak, se ele ganha também com a seleção brasileira e se ele for para o Liverpool, para o Sabedoria, não interessa. Ele vai ganhar sempre. E, consequentemente, o seu empresário também. Porque o Luan faz exatamente o que o seu procurador pretende. É isso aí. Ele não tem aquela opinião de um homem de personalidade. É um menino, não é? É, mas ele também tem a opinião dos amigos. Porque, pelo que eu saiba, ele até... O Neymar ouviu. Ah, sim. Gabriel Jesus. Mas o que tu achas mais? O que manda mais? Esses jogadores ou o empresário? Não, eu acho que quem decide mais é o empresário dele. Mas que esses jogadores têm influência na vida de um menino, como tu diz, que ouve os amigos, amigos de sucesso, amigos que estão aí bombando no futebol. Tchau. Aqui o Grêmio corre esse risco aí de ele sair de graça. O Grêmio está preocupadíssimo com essa ideia, Débora. Essa aqui é uma questão que eu quero passar para os nossos telespectadores. Eu sou louco por ti, América. Eu vou trazer uma mulher plazera. Que seu nome seja Martí. Que seu nome seja Martí. Eu sou louco por ti, de amores. Tinha como cores a espuma blanca de Latinoamérica. E o céu como bandera. E o céu como bandera. Eu sou louco por ti, América. Eu sou louco por ti, de amores. Eu sou louco por ti, América. Eu sou louco por ti, de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções e medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Ele fazendo assim para o caderninho. Pedro Rocha comandou a virada e a classificação gremista ontem na arena. Depois de um susto do Godoy Cruz, o guri do Grêmio comemorou mais dois gols na conta. Que já conta com 11 na temporada e 11 assistências. Desde o Felipão, quando chegou, que eu subi profissional. Acredito que eles veem que eu posso produzir de alguma forma. Então, fico muito feliz pela sua confiança que eu recebo. Principalmente da nossa equipe. A gente trabalha muito para que isso aconteça. Então, a gente fica feliz pelo jogo de hoje, pela classificação. Para as quartas de finais. Porque a gente sabe que nos outros Libertadores a gente não conseguia passar das oitavas. E hoje, conseguimos a classificação para as quartas. Então, muito feliz. Isso é Libertadores. Esse giro hoje foi uma final de Copa do Mundo para o nosso adversário. Ainda bem que pegou a nossa equipe uma noite muito bem também. Não, não tem jogo fácil. A gente, em primeiro lugar, vamos curtir a nossa classificação. E no jogo de amanhã, eu acho que independe. Tanto um quanto o outro, qualquer jogo. Volto a repetir, seja clube brasileiro, seja clube de fora. É sempre muito difícil. Muito difícil. Eu acho que o mais importante de tudo foi o que o Grêmio fez. Passou de fase. E agora, deixo eles se matarem amanhã para ver quem vai enfrentar a equipe do Grêmio. E da arte, com os gols de ontem, o Pedro Rocha chegou ao top 3 dos artilheiros da Arena com 14 gols, atrás do Luan, que tem 29, e o Bartos, que tem 28. E não foi um jogo fácil, hein? Tu acha que foi falha do Marcelo Grêmio? Acho que sim. Mas esse goleiro aí também falhou, né? Esse gol aí, achei que foi muito mais falha que o Marcelo. Sofrido pelos argentinos, né? Ele é goleiro uruguaio, né? Esse goleiro aí que atuou contra o Grêmio. Os dois falharam. O Marcelo e esse rapaz, que nem lembro o nome dele aí, que estava estreando praticamente no time do Godoy Cruz. Eu acho que o Grêmio... O Renato falou tudo, né? Exatamente. Dificuldades. É sempre tenso jogar o Libertadores da América, mesmo que seja um time de segunda ou terceira categoria, que é o caso do Godoy. E será que o Grêmio vai enfrentar quem? Botafogo! Botafogo ou Nacional? Nacional. Eu acho que para o futebol, na minha opinião, né? Para o Grêmio é mais interessante enfrentar o Nacional. Acho que o Botafogo é mais complicado. Na minha opinião, né? Acho que bom seria que o Nacional eliminasse o Botafogo. Imagina se o Grêmio vai enfrentar o Botafogo daqui a pouco, na Libertadores já cansou. Aí vai enfrentar na Copa do Brasil, se for para a final também, Botafogo. Final de semana no Brasileirão tem contra quem? Jogo contra quem? O Botafogo. É domingo agora ainda. É domingo agora lá do Rio de Janeiro. Eu não concordei com a contratação ou a convocação do Rodrigo Caio, viu? Em detrimento do Jeromel. Só isso que eu quero dizer. Também não concordei. E essa buzininha quer dizer gol completinho. Apenas 40.290 na melhor escolha da Unidos. A gente já volta. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E CR Diamonds. Preço justo o ano inteiro. E no MassBite vai te mostrar que esse cara aqui, ó, um porquinho, também pode ser animal de estimação. É bem complicado, tem que ter paciência. Eles gostam de catar os lixos, não abrir geladeira. Sábado, meio dia e 30. Aqui no SBTRS. Nova Labs Live Store. Sete andares com tudo o que a vida pede. Moda, móveis, eletro, tecnologia, farmácia, restaurante, café com vista pro Guaíba em frente ao mercado público. Uma Labs como você nunca viu. Leves, você pode... Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência. Pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô. Mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital. O aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Tudo o que existe no mundo, existe porque alguém foi lá e fez. Alguém como você, que constrói, conserta, realiza e que se precisar, faz tudo de novo. Gente que levanta cedo pra levantar sonhos. Que não bota só as mãos à obra, bota a alma. Gente que faz com tanta vontade, que olhando até parece fácil. Que não adia, nem deixa pra depois. Porque, pra quem faz, sempre é a hora de fazer. É hora de você fazer com motosserras Steel. MS-170. Leveza pra fazer com facilidade. Com dois anos de garantia. E você ainda ganha um misturador de combustível. Toda a linha de motosserras em condições especiais. Vá em frente. Faça. Aproveite. Steel. Dia dos Pais Leves. Bermuda, sarja ou jeans em seis vezes de dez reais sem juros. Samsung J7 Metal em dez vezes de oitenta e nove e noventa sem juros. TV Samsung 32 polegadas por apenas setenta e oito e noventa mensais. Moda, móveis, eletro e tecnologia no site, no celular ou na Leves mais próxima. Leves, você pode. Se não compartilhar comigo a Fortuna Vila Real, você vai ficar sem nada. Agora é vilão contra vilão. Essa é a única forma de acabar com o Maciel. Você tem certeza. A maldade pode estar com os minutos contados. Alguém fez chegar a mim esta carta do Sr. Fernando. Aqui tem uma acusação gravíssima contra você, Maciel. Gravíssima. No Limite da Paixão. Nesta quinta, quinze para cinco da tarde, no SBT. Está precisando de ultra velocidade para assistir os jogos na sua casa? Ligue 10315 e mude agora para Vivo Fibra. Vivo Fibra é a camisa 10 da banda larga. É a banda larga da Vivo que tem ultra velocidade. Com Vivo Fibra, toda a família se diverte ao mesmo tempo. Você no celular vendo os vídeos do seu time, sua esposa assistindo sua série preferida, o seu filho no computador jogando online. Ninguém para esse time, hein? A internet não cai toda hora e nem fica lenta porque está todo mundo usando. Vivo Fibra para sua casa por apenas R$ 89,99 por mês. Ligue agora, 10315 ou vá até uma loja da Vivo. Com Vivo Fibra tudo fica melhor. Consulte condições. A gente vai mandar beijo agora para os papais Renan e Aline. Eles são pais de duas lindezas que a gente já vai mostrar agora no vídeo. E a gente quer também fotos com os seus filhos ou fotos com os papais de vocês. Amanhã nós vamos mostrar aqui no campinho o time aí da sua casa. Manda no nosso Facebook. Pode ser colorado, greenista? É papai, tem que ser papai. Anilado pode ser, Brasil de Pelotas, Juventude. Olha as lindezas do Vicente e da Isabela. Mas quero pra mim. Onde eles estão? Ali? Vem o outro bairro da Aranha, bairro do mundo mental. Grêmio é puro sentimento. Só não usa banda da Giral. Dê, dá esse color. Dê, dá esse color. Dê, dá esse... E... Dê, dá esse... Dê.